Uma eternidade depois... João! Meu irmão, quanto tempo! Que saudade que eu tava de você, cara. Aquele bate-papo foi sensacional. Deixa eu te falar, como que tá a vida? Deu certo no digital? Prosperou? Você que tem faculdade, tem pós-graduação, fala línguas, meu irmão! Diz pra mim que você confiou no meu conselho e já tá faturando de 10 a 30 mil reais por mês, todos os meses, com o seu processo de mentoria. É verdade isso, João? Deu certo? Ah, Jonas, eu tô no caminho ainda. Você entende, né? Eu preciso estudar ainda mais uns 5 anos, mas eu tô no caminho. João, você não precisa mais de livro. Guarda todos os livros que você tá lendo. Você só precisa de um método pra empacotar seu conhecimento e vender de forma online. É de 10 a 30 mil reais por mês. Vou te fazer um convite. Venha participar do desafio Viver de Mentoria, onde eu vou te ensinar o passo a passo de como você vai empacotar esse conhecimento e der certo no digital. Tá, Jonas, eu tô precisando de uma renda extra pra ajudar lá em casa. Então eu vou confiar em você. Mas vamos ver qual que é. Mas Deus tá vendo, hein? Chega, cara. Isso não é pirâmide não, meu irmão. Confia no processo. Eu dei certo. Várias pessoas deram certo. Chegou o teu momento, cara. Confia em mim. Eu vou te ensinar tudo que você precisa para faturar de 10 a 30 mil reais por mês já nesse mês com o conhecimento que você já possui, meu irmão. Então vamos dar certo no digital que tem pessoa lá precisando da sua ajuda. Eu vou te ensinar tudo que você precisa. Jump en mim. E aí وفar. Obrigado.